Azulejos, ladeiras sobrados E um homem espera aflito Finalmente o seu veredito, nada mais Há um pasto de abutres na praça Devorando o carnista desgraça Pequimão agoniza nas cordas, perde o chão Vai, que a morte te chama Justiça reclama Teu sol e teu céu Ai, teu céu vai Teu sangue é semente Plantada no ventre De tua amante Os tambores da casa das minas O cochicho do negro na esquina O tropéu dos cavalos nas ruas Transfere mais Tuas lutas, tuas causas traídas Teus carrascos, tua despedida Tua luzia não terá teu corpo pra amar Vai, que a morte te chama Vai, que a morte te chama Justiça reclama Teu sol e teu céu Ai, teu céu vai Teu sangue é semente Plantada no ventre De tua amante De tua amante Ai, teu céu vai Ai, teu céu vai Ai, teu céu vai